Oi, meus amores, tudo bem? Gente, sejam bem-vindos aqui ao meu banheiro. Sejam bem-vindos ao canal a mais um vídeo. Hoje é um vídeo meio vlog, assim, eu sei que muita gente gosta. E eu vou dividir com vocês alguns cuidados que eu vou ter capilar, com esse lindo cabelinho vermelhinho. Faz cinco meses que eu gravei um vídeo aqui mostrando pra vocês um passo a passo de uma progressiva muito simples de usar. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards, se você não viu esse vídeo, que é de passo único. Hoje eu vou estar usando novamente uma progressiva de passo único. Gente, já faz cinco meses que eu usei a última vez progressiva no meu cabelo. E o que acontece é o seguinte, meu cabelo, ele tem a raiz, assim, um pouco mais volumosa, sabe? Essa é a grande questão do meu cabelo. Eu acho que ele dá muito volume. E a progressiva é um produto que consegue conter um pouco esse volume por um tempo. E eu adoro, sabe? E meu cabelo tá até bem saudável, tá a parte da orelha, assim, desceu um pouco. Já não tá mais tão saudável, porque vocês sabem que eu adoro mexer meu cabelo. Então, eu já fiz, assim, dez, nem sei quantos, mais de dez descolorações, eu acho que sim. Mas ele tá bem descuidadinho, assim, das pontas pra baixo, porque tá meio que morto, né? Eu até cheguei a cortar ele um tempo atrás, tipo assim, uns três dedos, assim. Tirei uma parte, mas ele ainda tá mesmo bem quebradinho, porque com a época do loiro ele começou a quebrar muito. Foi daí que eu mudei o tom, né? Subi o tom, fui pro tom avermelhado. Mas, hoje o foco é fazer essa progressiva de passo único, que na minha opinião, inclusive, além dela ser mais fácil, acho que na verdade a progressiva, a função dela é fazer uma super mega hidratação no meu cabelo, por exemplo, que é o que eu sinto. Toda vez que eu faço uma progressiva, meu cabelo fica muito leve, muito macio, muito fácil de lidar, sabe? Então, é um refúgio pra mim. Eu optei por essa daqui, o nome dela é Aibelica Pele. Eu vou deixar o link, inclusive, porque vende aqui na Amazon dos Estados Unidos, que eles sabem, né, gente? Aqui nos Estados Unidos não tem progressiva que presta. Não adianta, não tem, não tem nenhuma marca boa. Somente essas progressivas do Brasil, que realmente são boas, gente. Todos os meus produtos, geralmente, que eu quero, assim, do Brasil, eu vejo lá pelo Brasil queratim. Eles entregam super rapidinho aqui pros Estados Unidos. Também eles vendem pela Amazon, tá? Então, eu vou deixar o link dela aqui embaixo e também de uma máscara reconstrutora, que eu também adquiri. Só que eu acho que hoje eu não vou passar essa máscara. Por quê? Porque meu foco hoje é a progressiva. Quando eu passo ela, ela é de passo único. Eu vou passar ela, assim, no cabelo seco mesmo. Daí você deixa uns 20, 30 minutos. Quando eu vou lavar, eu não passo shampoo nem condicionador. Eu tiro somente o excesso dela, seco com o secador e depois venho pranchando. Na hora da prancha, eu gosto de dar um cuidado a mais com a prancha ali, sabe? Pra ela poder, o cabelo ficar bem alinhado. Aí, na próxima lavagem, eu vou usar a máscara, tá? Mas ela é muito simples de passar, gente. Melhor coisa que inventaram no mundo. E a Brasil Keratin vende também, que é as progressivas de passo único. Principalmente se você mesmo for fazer, que é só passar. Você não precisa ficar ali depois se matando pra secar o cabelo cheio de progressiva. Ou então ter que lavar antes, sabe? Aquela coisa toda. Não precisa. É só passar. Tirou o excesso, segue com o secador, finaliza com a chapinha e acabou. Já vai estar lindo, maravilhoso, sabe? Aqui atrás, inclusive, tá tudo em inglês, mas também tem uma parte aqui que tá falando em português. Aí tá dizendo assim. Foi desenvolvido com o complexo defrisante dos fios, que atuam em sinergia com o cabelo. Ele possui proteínas e aminoácidos de baixo peso molecular. Que age na reposição da massa, agindo de forma rápida, reparando e reconstruindo. Toda a área afetada pelas agressões de tratamentos químicos. Nutre e hidrata profundamente os fios, dando um brilho incrível e tal, tal, tal. O modo de usar, sem lavar os cabelos, que eu adoro isso. Aplique o reconstrutor capilar diretamente por toda a extensão dos fios, respeitando o couro cabeludo. Deixe agir por alguns minutos até obter total hidratação. Retire o produto do cabelo, seque e finalize. Então é isso, gente. Vou fazer isso agora com vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Gente, eu dei uma subidinha aqui do meu cabelo. Eu não sei se tá dizendo alguma coisa se tem que usar uva ou não, sabe? Mas eu gosto de usar, né, gente? É sempre bom. E aí, gente, eu coloquei assim, ó. Então, pessoal, eu coloquei o produto no pote. Desculpa que eu tive que tirar o áudio original. Eu não sei o que aconteceu, na verdade. Que daí pra frente começou a gravar em câmera lenta. O áudio da minha voz ficou muito estranho. Eu consegui acelerar na edição, mas não consegui acelerar a voz, tá? Então, pessoal, eu simplesmente tava passando o meu cabelo nessa parte mais da raiz. Depois, no final, eu vou começar a puxar pras pontas, tá bom? Eu vou fazer isso tudo no cabelo durante esse vídeo. Eu vou tá passando a raiz, depois puxando com o pente pras pontas, tá bom? Basicamente foi isso que eu fiz. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no cabelo todo. Olha, gente, ó, tá aqui. Meu cabelo está todo cheio do produto, todo emplacadinho. É o seguinte, gente, eu vou deixar agora aqui pelo menos uns 30 minutos, tá? Vou deixar agindo aqui o produto. E daqui a pouquinho eu vou lavar esse cabelo. Depois que eu lavar, eu volto aqui. Eu lavar assim, como eu falei pra vocês. Eu só vou passar mesmo água pra tirar o excesso do produto. Vou secar com a toalha, secar com o secador e depois finalizar com a prancha, tá bom? Porque eu quero que dê bastante resultado, então eu não quero tirar 100% do produto. Gente, eu vi várias revisões desse produto. Eu vi que ele é maravilhoso, incrível. E ele também tem esse passo a passo que é muito fácil de fazer. E o resultado fica lindo. Então eu vou fazer conforme... Eu vi muita gente explicando e conforme tá ali mesmo dizendo que é pra ser feito, tá? E já já eu volto aqui com a pele bem lavadinha. Bom, pessoal, voltei. E vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o meu cabelo, tá? É, ó, ele tá assim bem, bem liso mesmo. E uma coisa, essas coisas assim mais curtas na frente não foi eu cortei, gente. Isso aqui, sabe o que foi? Corte químico da época do loiro. Por isso que tem essas partes assim mais curtas. Aqui atrás também, foi onde teve bastante corte químico. Mas enfim, deixa eu tentar virar aqui pra ver se vocês conseguem ver atrás. Ó, essa aqui é a parte de trás. Ele ficou bem lisinho, bem lisinho. E o que que eu fiz pra finalizar? Eu fui deixando ele secar meio que naturalmente. Daí depois eu vim com um pouquinho do jato de secador e pranchei. Mas eu pranchei mais na raiz, que é onde eu queria mais, assim, sabe? E pronto, ele ficou assim. Agora, gente, eu quero tonalizar ele pra ele ficar bem laranjinha. Vou mostrar pra vocês os tonalizantes que eu tenho, que eu ainda vou decidir qual que eu vou usar. Bom, gente, eu vou usar um desses dois tonalizantes, tá? Os dois são muito bons. Não precisa de diluir com creme. Na verdade, eu já tentei fazer isso com esse aqui e aí não tonalizou nada. Então, o correto é passar direto no cabelo mesmo e deixar uns minutos, tá? Qualquer um dos dois tem esse tom acobreado. Esse daqui eu já usei dessa última vez. Tava bem lindo o tom, assim, bem lindo. Ele tem um leve puxadinho pro vermelho, mas tem aquele tom raposinha acobreado. E esse aqui é mais pra acobreado mesmo. Eu tô achando que eu vou usar esse aqui. E também, depois que eu lavar meu cabelo, dessa vez eu vou lavar direitinho com shampoo e tudo mais. Eu vou passar essa máscara aqui também, que também é da mesma linha, a Ibérica Pele. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, se vocês tiverem interesse. Principalmente pra quem tá aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar na Amazon, tá? E também é maravilhosa, gente. Então, eu vou tá usando... Vocês vão ver que meu cabelo vai ficar com aparência mais leve, porque ele tá com produto, né? Ele tá com bastante produto ainda, porque eu não tirei, sei lá, não tirei muito dele. Eu só passei um pouco de água pra tirar o excesso, sequei e pranchei, tá? Agora que eu vou realmente tirar o produto. E aí vai ficar com o aspecto bem solto, maleável, as pontas vão ficar menos esticadas, vão ficar bem bonito. E é isso, gente. Então, vou fazer esse processo e já mostro o resultado pra vocês. Bom, pessoal, voltei aqui agora já com o cabelo finalizado. Inclusive, eu dei uma tonalizada nele. Aquele produto que eu mostrei pra vocês, eu resolvi usar o menorzinho, que eu sei que tem uma cor do jeito que eu gosto. Mas, ele tinha pouco produto, gente. Então, eu tive que fazer render. Talvez, pode ser que ficou aí, por aí, um pouquinho manchado. Mas, gente, olha isso. Eu tô, assim, apaixonada, porque meu cabelo tá muito leve. Gente, vocês não têm noção o tanto que tava me incomodando o fato da raiz estar alta, sabe? Eu não conseguia, tipo, igual agora. Eu só finalizei com um jato de secador. E a raiz tá super baixinha. Tipo, só isso que eu fiz. Eu não passei chapinha, não passei nada. Eu fico livre da chapinha, assim, por um bom tempo. Pelo menos uns três meses aí, eu não uso chapinha. Só mesmo quando eu quero secar ele num secador. Eu passo aquele jatinho, assim, no secador. E ele tá, nossa, super macio. Super, super leve. Eu, gente, eu amei o resultado desse produto. Inclusive, se você tá aqui nos Estados Unidos, já fica a dica aí pra você. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição, tá bom? Do produto, você consegue comprar lá na Amazon. E tá, assim, num preço muito maravilhoso pra gente que mora aqui. Ai, gente, e aquele negócio, né? Não tem igual produtos do Brasil. E esse produto de passo único é, tipo, assim, a salvação pra quem quer fazer esse tipo de procedimento em casa. Porque é muito simples, não dá trabalho nenhum. Nem se compara, pra você ter uma noção, gente. Nem arder meus olhos, não eu não senti arder, sabe? Nada. Na hora que eu passei o produto, claro, o produto tem uma formulação de progressiva. Se encosta um pouquinho ali na raiz, né? Dá uma certa pinicadinha. Mas nada muito, assim, agressivo. Foi bem tranquilo mesmo. E aí, eu deixei um tempão. Acho que eu deixei, sei lá, uns 35, 40 minutos. Que aqui tá dizendo, inclusive, que é 40 minutos. Você pode deixar. Enfim, fiz todo o processo. E amei, gente. Eu amei muito o resultado. Agora, quando eu fui lavar, eu também usei a máscara, tá? Muito cheirosa. E, gente, hidrata muito o cabelo. Maravilhoso. Usei no banho mesmo, ali, rapidinho. Deixei, assim, tipo, uns 4 minutinhos. Enquanto eu fui lavando o restante do corpo. Deixei a máscara agindo no cabelo. Depois eu tirei normalmente. E perfeita, gente. Também eu vou deixar... Se eu encontrar o link dela também, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? Mas super recomendo. Eu adorei. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de me seguir aqui no canal, tá bom? Pra você ficar por dentro dos próximos vídeos também. Não esqueçam de deixar o likezinho aqui, que isso é muito importante. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho